Olá, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre o método cardinal e as constelações familiares. Então, para quem não me conhece, eu sou criadora do método cardinal, que é um sistema de cura da alma, expansão de consciência e alegria de viver, que tem quatro pilares de inspiração e um deles é a constelação familiar. Então, o método cardinal trabalha com a sabedoria hindu, principalmente o sistema de chakras, com a sabedoria indígena, principalmente por causa das forças da natureza, trabalha também com a filosofia ocidental, que é o meu background acadêmico, porque eu já fui professora universitária durante muitos anos na área de filosofia da moral e natureza humana. E o último pilar do cardinal, que chegou com as constelações familiares, foi o que tornou o cardinal um sistema, uma modalidade de cura da alma, expansão de consciência e alegria de viver, que hoje já treinou mais de 200 terapeutas no mundo inteiro e está crescendo. Então, a gente vai conversar sobre como que o método cardinal entrou na minha vida por meio da constelação familiar, porque realmente foi quando a constelação apareceu que esse sistema se construiu, né? E quem não conhece o método cardinal ainda, tem vários vídeos, a gente está colocando aqui no setor de cards, tem também na descrição para você conhecer melhor o método cardinal. Quem não conhece a constelação familiar, também tem vários vídeos que explicam o que é a constelação aqui no canal, tudo na descrição, então se você quiser se aprofundar no método cardinal e na constelação familiar, os vídeos estão aqui para você, tá? Então, como é que a gente começa essa história, né? O que é a constelação familiar dentro do cardinal e como que o cardinal abraça a constelação? O método cardinal, ele adora andar de mãos dadas com várias modalidades de cura, sabe? Ele é um sistema muito leve que é inspirado, como eu falei, em outras sabedorias milenares e também na ciência de ponta do século XXI sobre consciência. Então, o que aconteceu na minha vida, né? O método cardinal começou com a minha medicina pessoal para eu resolver as minhas questões emocionais, financeiras, de escolha de vida, porque eu via que eu deslanchava por um lado na vida profissional, mas na vida emocional era um desastre, em várias outras áreas da minha vida a coisa não fluía e eu fiz várias escolhas muito desalinhadas com a minha verdade e eu sempre me trabalhei pessoalmente, né? Mas algumas coisas não estavam resolvendo. Então, o que aconteceu? Como é que a constelação veio como a peça que faltava, né? Desse quebra-cabeça. Em 2008, 2009, eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado na Europa e onde eu andava, eu fui para Barcelona, fui para Bruxelas, fui para Paris fazer umas pesquisas da minha tese sobre legitimidade e onde eu andava, eu olhava para as paredes, para os lugares e tinha assim, constelação familiar, constelação familiar. Eu fazendo pesquisa no Google para o meu doutorado sobre legitimidade aparecia constelação familiar no Google. Eu, gente, que coisa estranha, né? Enfim, essa constelação familiar está me perseguindo, né? Pode ser que esteja acontecendo com você também. Toda hora aparece constelação familiar na sua vida, né? Como uma linguagem da consciência. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois desse ano de pesquisa, eu estava almoçando com uma amiga e ela falou Paula, eu estava com um problema muito sério porque minha filha de dois anos estava me rejeitando. Ela não conseguia estar na minha presença. E aí, gente, isso é fato. Quando uma criança não consegue estar na presença da mãe, isso não é natural. Isso a constelação explica por quê também, né? Ela falou, eu procurei constelação familiar. Foi uma sessão e a minha filha virou um anjo comigo de novo. Da água para o vinho. Com a sessão de constelação. Falei, gente, essa constelação ficou atrás de mim na Europa o tempo inteiro. Eu chego em Brasília. Estou almoçando com uma colega brasileira. E ela me fala de constelação, me dá o nome da pessoa, né? Que eu vou marcar uma sessão para mim. Fui lá, liguei. Marquei a sessão. Fiquei uma hora conversando, perguntando tudo sobre a constelação. Ela teve a maior paciência do mundo. Marquei a sessão. E no dia anterior eu fui lá e cancelei. Porque eu dei todas as desculpas possíveis, né? Eu falei para ela, olha, eu não quero mexer numa coisa tão profunda emocionalmente. Eu tenho que terminar meu doutorado. Eu quero passar no concurso para ser professora universitária. E aí, se eu for mexer na minha vida emocional agora, eu vou colapsar. Porque eu estou com muito estresse. Eu não quero ter mais um estresse na minha vida. Ok. Então, um ano depois, eu tinha defendido a tese. Consegui passar no concurso, que era a coisa que eu mais queria na época, né? De ser professora universitária. E aí eu falei, bom, agora não tem mais desculpa, né? Eu vou marcar a sessão de constelação. E aí eu descobri um livro chamado Constelações Familiares na Biblioteca dos Meus Pais. Foi uma coisa muito louca também. Eu estava procurando um livro na biblioteca deles e tinha um livro encapado. E aí esse livro encapado me chamou a atenção. Eu abri. Estava escrito Constelações Familiares. Eu, gente, esse livro encapado meio oculto aqui na biblioteca. Essa é uma outra história que um dia eu conto para vocês por que os livros eram encapados, né? Mas não era meu livro. Era da minha mãe. Eu li o livro na semana que eu tinha marcado a constelação. Esse livro apareceu para mim, tipo, terça-feira. Na sexta foi a constelação individual que eu tinha marcado. Enquanto eu li esse livro, eu não conseguia dormir. A sensação que eu tinha é que eu estava passando no moedor de carne. Eu não estou brincando com vocês, tá? O primeiro livro que eu li, que se chama Constelações Familiares, de Bert Hellinger, ele é um livro que eu achei bem puxado. Então, para as pessoas que não conhecem Constelação ainda e querem ler, eu até sugiro começar por esse aqui, ó. Um Lugar para os Excluídos, de Bert Hellinger. É com a mesma autora, porque é uma entrevista com ele, só que eu acho esse mais suave e é uma excelente introdução para a constelação. Só um parêntese, tá? Bom, enfim. Fui para a constelação com a minha mestra de constelação. Fiz a primeira sessão, fiquei impressionadíssima. Era uma sexta-feira. Sábado ia ter constelação presencial, em grupo. Ela falou, vem. Eu fui. Fiquei mais impressionada ainda com a constelação em grupo. E ela falou, eu estou fazendo a formação. Eu vou começar a formação semana que vem. E aí, eu falei, eu vou entrar. Então, assim, de um ano evitando, né? De um tempão não querendo tocar naquilo, de repente, quando chegou, a constelação chegou chegando na minha vida, né? E eu fui fazer a formação. E aí, eu mergulhei de cabeça. E uma coisa interessante, que a formação tinha dez módulos. Eram dez meses. Era um encontro por mês de fim de semana. No quinto módulo, aí que o método cardinal veio para mim. Eu estava recebendo lá os conhecimentos. A gente estava em treinamento. E aí, tudo que eu já tinha acumulado de conhecimento sobre a alma humana, esses três pilares que eu falei, do hinduísmo, dos indígenas e da filosofia ocidental, chegou o último pilar, que foi a constelação, né? Com essa formação. E no quinto módulo, na metade do curso, veio todo o cardinal para mim. E aí, eu falei com as minhas instrutoras. Eu falei, gente, eu preciso pausar isso aqui. Porque eu estou com o sistema, mostrei o sistema para elas. Foi como se eu estivesse defendendo a minha tese de novo. Uma segunda banca de tese de doutorado, né? E elas falaram, você tem um sistema sim. É um sistema multidisciplinar, que integra essas sabedorias milenares com a constelação. Faz todo sentido, vai desenvolver. Aí, eu pausei o meu curso. Só terminei no ano seguinte. Fui escrever o que estava vindo para mim. Inclusive, o primeiro esboço de conhecimento sistematizado do cardinal está nesse livro aqui. É o capítulo 5, que é sobre cristais e chakras, né? Que veio para mim como a primeira parte desse conhecimento integrado e multidisciplinar do método cardinal. Então, quando eu comecei a escrever o método cardinal, tudo começou a deslanchar. Ah, eu criei o sistema, comecei a atender as pessoas do meu curso de constelação. E o pessoal via resultado. Porque eu incluo os cristais no campo de constelação, a geometria sagrada dos cristais, a sabedoria indígena, os chakras, como eu falei. E todo um arcabouço de filosofia ocidental, de conceitos contemporâneos. E aí, o método cardinal começou a ser construído, a ser validado, na prática funcionar. E dois anos depois, eu me mudei para a Flórida. E na Flórida, o método cardinal foi abraçado também por outros sistemas de modalidade de cura da alma, né? Que eu vou também fazer vídeo sobre isso para vocês saberem essas histórias. Então, a constelação familiar faz todo o sentido junto com o método cardinal. Ela é um dos pilares do cardinal. A gente realiza constelações familiares e constelações de empresa com o método cardinal. Toda semana, a gente dá a oportunidade para as pessoas. Quem tiver interesse, é só entrar no nosso site para vocês conhecerem, né? E quem quiser entrar na nossa newsletter também, que todo domingo a gente manda e-mail. Toda semana, você vai ter um conteúdo novo, né? Para mergulhar, conhecer o método cardinal e todas as novidades e saber de tudo o que está acontecendo. É só você clicar aqui também para você poder se inscrever na nossa newsletter e poder conhecer melhor o método cardinal e como ele se inspira nas constelações, se estrutura nas constelações, né? E traz outros conhecimentos para tornar as constelações mais amplas, mais leves e sempre honrando esse pilar. Então, agradeço profundamente a sua pesquisa aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curta esse vídeo, compartilhe com quem você sentir que vai gostar desse conteúdo, né? Faça qualquer pergunta, eu vou adorar responder. Comente a sua experiência aqui. Se você ainda não conhece o método cardinal, eu vou adorar explicar mais. Tem vários vídeos, mas a gente vai fazer mais. E muita gratidão por estar aqui com a gente. A gente segue no caminho. Um beijo enorme e até a próxima.